Pra meu coração Na pegada da Vivi Se cê quer recaída, parabéns você vai ter Mas eu não te prometo nada além da noite de prazer Não vou confrontar meus instintos, já que eles são tão carnais Mas eu espero que essa situação não vire normais E eu te busco a meia-noite, e depois disso a gente foge Pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente foge, vamos fazer dessa última noite Beber como se o amanhã não fosse chegar Então vai, tira minha paz Tu senta demais, vai Faz de um jeito que só você faz Tira minha paz Tu senta demais, vai Faz de um jeito que só você faz É pra morrer seu coração Vitória e Freitas Vitória e Freitas